Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo que ficou muito popular nos Estados Unidos e agora tá chegando no Brasil, que são os vídeos de suposições. Eu postei no meu Instagram, dias atrás, nos stories, uma caixinha de perguntas pra vocês escreverem suposições sobre mim. Tiveram muitas suposições e agora eu vou responder elas. Vamos começar? Primeira suposição é da minha amiga Mari Curse. Beijo. E a suposição da Mari é... Suponho que você está com saudades do Brasil e de mim. Sim, eu estou com muitas saudades do Brasil, da comida, da minha família e também de você, Mari. Dos meus amigos. Ó, eu tenho saudade da comida, da minha família e dos meus amigos do Brasil. E de vocês também, meus seguidores, que são os meus amigos no final. Enfim, comida brasileira é muito boa, gente. Não tem comida igual. Eu juro pra vocês, não tem comida igual. Tem gente que fala que a comida é francesa, comida é italiana. Comida brasileira é a melhor. Tá, próxima. É da Ana Simionato. Eu acho que eu pronunciei errado, mas tudo bem. Que você é baixinha. Sim, gente, eu sou baixinha. E não tem problema em ser baixinha, porque é só usar sapato que você fica mais alta. Tem vontade, gente, de ser baixinha? Eu não sei. Tem gente alta que fica falando, ah, eu queria ser mais baixa. Tem gente alta que fica rindo de mim que eu sou baixinha. Mas eu gosto de como eu sou. Eu sou baixinha. E é isso, é nóis. É... É Rebeca Maciel. Eu acho que é Rebeca Maciel, mas eu não tenho certeza. Enfim, que você é boa aluna. Sim, eu acredito que eu tiro notas boas. Todo semestre eu recebo... Eu sempre tô no quadro de honra da minha escola, que é um quadro. Hoje tem as fotos das pessoas que tiraram as melhores notas da escola. Desde 80 a 95, a média. E, tipo assim, agora eles tiraram os números pra não ter muita competição, essas coisas. Mas, é... Enfim, eu tô sempre lá. Então... Eu não quero estar me achando, tipo assim... Mas eu tenho que falar isso, porque tem muita gente que fala que youtuber, assim, da minha idade, não estuda. É... Que tira nota ruim e que o canal atrapalha. E pra eu falar pra vocês, eu ando gravando até menos vídeos, porque eu tô tentando focar... É... Eu sempre foquei nos meus estudos. Eu nunca tirei nota ruim. Mas, tipo assim, é... Tipo assim, eu parei um pouco pra dar uma pausa. E... Entendeu? Ficar mais na escola. Mas, tipo assim, o meu canal não me atrapalha. Nunca me atrapalhou. E nunca vai me atrapalhar. Isadora Chinen. Gente, tem gente que tem um sobrenome difícil. Eu não posso falar nada, porque eu tenho um sobrenome difícil também. Segredo. Só quem lê o meu livro, Diário da Júlia Silva, sabe o meu nome. Ou não. Sei lá. Sua personagem favorito de Riverdale é Verônica. Tá. Eu comecei gostando mais da Verônica. Depois eu comecei a gostar da Cheryl. E agora eu gosto da Verônica mais. Porque assim, eu gosto da Cheryl, mas às vezes ela é muito... Entendeu? Mas, só pra falar pra vocês, eu fiz um vídeo me transformando na Cheryl. Se você ainda não assistiu, o link vai estar aqui em cima nos cards. Palo Machiriana. Gente, eu acho que eu vou errar todos os nomes das pessoas. Então, é isso. Suponho que você é desorganizada. Um pouquinho. Eu só sei que a minha cama tá desarrumada até agora. Que horas são? São 4h49. Minha cama tá desarrumada aqui. Cheio de coisa aqui em cima. Tem scrunchie no chão do meu vídeo que eu acabei de gravar também de cabelo. Tem produto de cabelo ali. Eu sou desorganizada, mas quando eu quero eu posso ser organizada assim. E eu deixo as minhas coisas bem bonitinhas. Gabi Oliveira 0206. Enfim, um nome fácil de falar. Você não é muito paciente. Não sou. Não sou mesmo. Eu não sou paciente. Se você me contar uma coisa pela metade, é melhor você nem me contar. Tipo assim, não me conta. Tipo assim, ah, eu tenho que te contar uma coisa depois. Me conta na hora. Entendeu? Que eu não sou paciente. Eu não consigo esperar. Isso é ruim, mas... Enfim. É ruim, mas eu sou assim. Eu sou muito ansiosa. Tipo assim, eu quero saber as coisas logo. E eu juro pra vocês. Se alguém começa a me contar um negócio. Começa a me contar. Tipo assim, para. Começa a me contar só na metade. Eu fico ansiosa o dia todo. Tentando pensar no que a pessoa tava querendo me falar. Se alguém esquecer o que tava falando. Eu fico... Eu foco nisso. Eu não sou paciente. Mas paciência é uma virtude que a gente tem que ter. E eu tô tentando trabalhar nisso. Cada dia mais. Tem também paciência. Tipo assim, se alguém fica te irritando. Eu não consigo também. Eu não tenho muita paciência. Preciso de ajuda de paciência. Me doem paciência, gente. Por favor. Mas eu posso ter paciência pra algumas coisas, sim. Mas tipo assim, na maioria das vezes, não. Ellen Beatriz, 22. Viciada em Ariana Grande, Geometria e Organização. Ariana Grande, sim. Geometria? É... Eu gosto de Geometria. Mas viciada em Geometria, não. Organização. Não diria que eu sou viciada. Porque... Eu não vou mostrar pra vocês que é meio humilhante. Mas minha cama tá balançada bem ali. Se eu fosse... Se eu fosse viciada em organização, meu quarto seria impecável. Muitas vezes ele tá organizado, mas... Enfim. Tá. Eduarda, ponto furtado. É daquelas que põe um alarme cedo e fica sempre dormindo mais. Sim. Sou sempre assim. Eu odeio acordar cedo. Odeio. Eu durmo tarde e não consigo acordar cedo. Tipo assim, eu não gosto de dormir de noite. Mas de manhã dormir é a melhor coisa do mundo. Gente, eu juro pra vocês. Eu coloquei um alarme esses dias. Às seis horas da manhã. Geralmente eu acordo sete e meia, por aí. Eu coloquei seis horas da manhã pra eu tomar banho e tudo pra ir pra escola. Pra me arrumar, sei lá. Pra... Eu só sei que eu fui parar no banheiro... Eu coloquei seis horas. Eu fui parar no banheiro sete horas. Uma hora depois. Ainda foi trinta minutos antes do que eu geralmente vou pro banheiro, mas... Sempre assim. Malu Rosini. Suponho que você gostaria muito de ir num show da Ariana Grande. Beijos. Beijos. Ah! Eu tô tentando não chorar. Gente, realmente eu queria muito, 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 muito ir num show da Ariana Grande. Eu fico até emocionada porque, sério, eu queria muito ir... Nossa, eu vou chorar, gente. Que isso? Para, Júlia. Enfim, é... Saiu até das perguntas. Eu queria muito ir num show da Ariana Grande porque eu gosto muito dela. Tipo assim, seria um sonho ir no show dela. E ela veio pra Montreal e eu não fui. E eu me arrependi muito. Fiquei muito triste. E... Eu queria muito ir. Me leve pro show da Ariana Grande. Vamos fazer uma vaquinha pra eu... Tô brincando, gente. Tem gente que realmente precisa de dinheiro pra ir pra... Pra fazer outras coisas. Pra fazer tratamento, essas coisas. Não precisa fazer vaquinha pra eu ir pro show da Ariana Grande. Mas se você conhece alguém que tá organizando show da... Tô brincando. Mas, enfim, eu gostei muito mesmo de ir no show da Ariana Grande. Eu sou muito fã mesmo. E... É, se alguém quiser me levar, eu tô disposta. Tá. Próxima suposição. Larissa Carvalho. Eu suponho que você fica cantando Ariana Grande na frente do espelho. Gente, para de falar da Ariana Grande. Eu vou chutar. Enfim. Sim, eu canto. Eu canto, tipo assim, eu coloco a música... Por exemplo, eu tô enrolando meu cabelo. Aí eu pego, coloco a música. E aí eu fico cantando, fico... Eu pego o meu Babyliss, eu fico cantando, fingindo que eu sou a Ariana Grande. Entendeu? Eu fico assim, com o cabelo. Mas, sim. Eu fico cantando Ariana Grande na frente do espelho. Você sabe falar em espanhol? É. Eu ia tentar falar alguma coisa, mas eu vou passar vergonha. Eu não sou boa em espanhol. Assim, eu não sou boa porque eu nunca fiz aula de espanhol. Nunca tentei aprender espanhol. E... É isso, mas eu posso entender espanhol. Tipo assim, se você falar espanhol comigo, talvez eu entenda. Eu entendo espanhol. Sei palavras, mas, tipo assim, falar, falar mesmo? Acho que não. Corine Haki. Você é muito mimada. Tem um monte de gente que fica falando que eu sou mimada. Mimada? Eu diria que eu sou mimada, mas não de uma maneira ruim. Os meus pais é... Eu sou filha única, gente. Os meus pais estão sempre... Estão sempre aqui por mim. Tipo assim, eles lutam muito pra eu ter o que eu tenho. Eu também luto muito pra eu ter o que eu tenho. E, tipo assim, os meus pais sempre tentam me dar as coisas que eu quero. Mas nem sempre é assim. E, tipo assim, os meus pais me dão... Tipo assim, eu tenho muitas coisas. Mas eu não quero... Eu não sou... Porque, assim, as pessoas veem mimada como uma coisa ruim. Mas mimada pra mim... Eu não quero falar que eu sou mimada. Porque eu não sou. Porque mimada, tipo, ser uma pessoa chata que não aprecia as coisas. Entendeu? Que vai assim e assim. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu aprecio muito as coisas que eu tenho. E, graças a Deus, os meus pais estão aqui por mim. Giovana.enm Eu suponho que você nunca repetiu de ano. Correto. Eu nunca repeti de ano. Eu sou adiantada no Brasil. Eu estaria no nono ano, sendo que eu tenho 13 anos. E era pra eu estar no oitavo. E eu tô no oitavo ano aqui no Canadá. Porque o ano escolar é diferente. Mas, enfim. Eu podia estar no nono ano, me formando esse ano. Mas não. Eu tô aqui no Canadá. Mas não tem problema. Não tem problema. Tá tudo ótimo. Melissa Silva 8063 Não gosta de educação física. Assim, depende. Ano passado e sempre antes na minha vida, eu sempre odiei educação física. Porque eu sempre fui a última a ser escolhida. Ainda sou, mas eu não ligo mais pra isso. Em esportes eu tento fazer o meu melhor. Mas... Eu não sou tão boa. O negócio é o seguinte, pessoal. As pessoas me escolhem por último. Porque eu não tenho muita coordenação. E eu também não ligo muito. Tipo assim, eu não sou competitiva com jogos, essas coisas. Eu sou competitiva. Mas não com, tipo assim, vôlei, futebol, jogos. E, tipo assim, eu tenho muita raiva. Porque nessa escola que eu estudei aqui, no Canadá. Eu tô sempre abaixo da média. Em educação física. E eu não entendo por quê. Tipo assim, esse semestre, eu tirei 91. E eu tava muito feliz. Porque geralmente eu tirava 85, por aí. E aí eu tirei 91. E a média da sala é 92. 92. E eu tirei 91. Eu tô pegando só. Como é que eu não gosto de educação física? Educação física não gosta de mim. Ana Júlia Moraes R... Ponto, 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 ponto. Eu suponho que você quer fazer faculdade em alguma área relacionada à arte. É... Honestamente, eu acho que não. Eu não quero fazer... Eu não quero fazer... Tipo assim... Se eu fosse fazer alguma coisa relacionada à arte. Ou eu faria... Eu acho que eu faria... Cinema. Eu não sei se... Cinema é arte, né? Eu faria cinema. Mas eu não acho que eu vou fazer faculdade relacionada à artes. Sendo que eu gosto muito de artes. Aprecio muito artes. E talvez eu até trabalho com artes. Mas eu acho que faculdade de artes não. Nada contra a faculdade de artes. Acho muito legal. Só não tenho interesse de estudar artes. Tá. Emily Rodrigues de... Ponto, ponto, ponto. Porque o nome é muito longo. Que você odeia açaí. Certo? Eu não gosto de açaí. Sou brasileira, mas eu não gosto de açaí. Próxima suposição. Mora fora do Brasil. Sim, eu moro aqui no Canadá. Ai, eu perdi. Voltei. Eu moro aqui no Canadá. É... H-T-T-P-S-Lorena. Que você é ciumenta? Sim, eu sou ciumenta. Mas agora eu melhorei. Tipo assim, antes eu era muito ciumenta da minha mãe. Ainda sou ciumenta da minha mãe e do meu pai. Tipo assim, eles abraçam. Eu vou ter que estar no abraço também. Entendeu? Mas... Eu sempre fui muito ciumenta da minha mãe. Tipo assim, e do meu pai. Eu lembro um dia, nossa, eu era muito malvada, gente. Uma menininha abraçou a minha mãe na escola. E aí, eu peguei e tirei a menina. E comecei a abraçar a minha mãe. Porque eu não queria que ela abraçasse a minha mãe. Porque é a minha mãe, entendeu? Mas, enfim, eu sou um pouco ciumenta. Mas, ciumenta é bom, entendeu? Rafaela Becker, que você ganha toda semana um brinquedo. Não é verdade. Não é verdade. Tipo assim, eu gosto de brinquedo ainda. Eu não tô mais gravando vídeo de brinquedo aqui nesse canal. Eu não sei se vocês notaram. Mas, assim, eu ainda coleciono brinquedo. Eu tenho 13 anos. Mas, eu não ganho brinquedo toda semana. E, tipo assim, tem muita gente me perguntando por que eu não tô mais gravando vídeo. Tipo assim, abrindo LOL, essas coisas. Abrindo brinquedo. Assim, eu tô tentando mudar um pouco mais o meu conteúdo. Deixar mais diversificado. Porque também eu tenho 13 anos e, tipo assim, as minhas... Os meus gostos estão mudando. Mas, eu ainda gosto de brinquedo. Ainda gosto de colecionar. Você pesa cinquenta quilos? Não. Eu não peso cinquenta quilos. Eu peso muito longe de cinquenta quilos. Assim, não é ruim, não é bom. Eu acho que eu tô na média pra minha altura. E pra minha idade também. Eu peso quarenta quilos. É, eu peso quarenta quilos. Eu sou baixinha. E, tipo assim, eu fiquei muito feliz quando eu fiquei com quarenta quilos. Que foi esses dias. Porque, antes de ir pro Brasil, eu tinha trinta e sete quilos. Mas, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu comi mais. Entendeu? E aí, eu engordei. E aí, eu fiquei com quarenta quilos. E eu fiquei feliz. Porque, tipo assim, entendeu? Eu preciso de peso pra eu poder crescer. E tals. Enfim, eu peso quarenta quilos. Mas, tipo assim, eu não, tipo assim, fico o tempo todo olhando o meu peso. Tipo assim, eu tenho quarenta quilos, tenho quarenta quilos. Eu só quero estar saudável. E é isso que importa pra mim. Você vai fazer faculdade no Canadá? Eu não sei. Assim, honestamente... Ui! Eu sempre quis fazer faculdade nos Estados Unidos. Sempre foi o meu sonho. Espero que algum dia isso aconteça. Eu estudo muito pra que algum dia o meu sonho se realize. Mas, eu não tenho certeza. Vamos ver. Eu ainda tenho treze anos. E tem muita coisa pra vir pela frente. E eu não quero planejar tudo agora. Eu quero só viver a minha vida. E, tipo assim... Entendeu? Seja o que Deus quiser. Né, gente? É isso. Julia é um alien que caiu do céu e se fantasiou. Como que você descobriu isso? Mãe, a gente precisa ir. Eles descobriram o segredo. Meu Deus! Isso foi meio dramático. Mas, enfim... Gente, eu não sou um alien. O que eu tô fazendo também? Eu não sou um alien. Pelo menos... É o que eu acho. Eu tenho medo de aliens. Então, pessoal. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de suposições. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E um beijo, monstruoso e eletrizente. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.